Sustentabilidade, esse é o conceito do momento. Pensando nesse conceito em agricultura colaborativa, a UPL traz para o mercado a nossa nova unidade de negócio, o NPP, Natural Plant Protection. A UPL há mais de 20 anos trabalha com produtos na linha de bioestimulantes, produtos naturais, justamente para levar o agricultor cada vez mais soluções sustentáveis. A gente sabe que nos próximos anos a população mundial vai aumentar gradativamente, ano após ano. E a UPL é uma empresa preocupada em como é que a gente leva cada vez mais alimentos de uma forma sustentável para essas pessoas em cada canto do mundo, para que a gente crie uma cadeia produtiva cada vez mais sustentável. Para isso, gente, NPP, essa é a nossa nova solução. Dando continuidade sobre NPP, como a Bruna explicou, nós estamos trazendo esse ano dois produtos muito importantes para o estresse oxidativo, que é o Biosime e o Fultron, que é da nossa linha de NPP. O Biosime, ele é um precursor dos principais hormônios que ajuda na emergência, crescimento e desenvolvimento da planta. E o Fultron é um produto que combate todo o estresse oxidativo da planta, causado por condições adversas, principalmente de clima, como o estresse hídrico que a gente teve nessa safra 21 e 22. Então eu convido você, produtor, para vir aqui no nosso estande da UPL, conhecer a nossa estação de NPP e as nossas principais tecnologias no Show Rural Copavel 2022.